Periferia, muito bom dia Um forte abraço, salve, salve família Tranquilidade, como que é? Se alguns vão pela sorte, malandro, eu vou pela fé Tipa meio brisado, mas nunca esqueço de Deus Toda noite agradeço por tudo que Deus me deu E enganado é quem pensa que eu não vou vencer Em cima do palco cantando eu vou dizer É o vini do AB2, do Pedro K, fechadão É ruivo na batida, promo a conexão A vida é um relógio que está sempre girando Um dia você perde, mas no outro está ganhando E o progresso vini, fala pra mim como que tá Tio bem quietinho, fui vejoso, não atrasar Eu tô no progresso, assim que eu espero Ver todas quebradas na paz é o que eu quero Tudo envolvido, sem essa de inimigo Chegou o fim de semana, é churrasco com os amigos Eu tô no progresso, assim que eu espero Ver todas quebradas na paz é o que eu quero Tudo envolvido, sem essa de inimigo Chegou o fim de semana, é churrasco com os amigos Periferia, muito bom dia Um forte abraço, salve, salve família Tranquilidade, como que é Salvo, vou pela sorte, malandro, vou pela fé Tipa meio brisado, mas nunca esqueço de Deus Toda noite agradeço por tudo que Deus me deu E enganado é quem pensa que eu não vou vencer Em cima do palco cantando eu vou dizer É o vini do AB2, do Pedro K, fechadão É ruivo na batida, promo a conexão A vida é um relógio que está sempre girando Um dia você perde, mas no outro tá ganhando E os progresso, o Pedro K, fala pra mim como que tá Tio bem quietinho, provejoso, não atrasa E eu tô no progresso, assim que eu espero Ver todas quebradas na paz é o que eu quero Tudo envolvido, sem essa de inimigo Chegou o fim de semana, é churrasco com os amigos Eu tô no progresso, assim que eu espero Ver todas quebradas na paz é o que eu quero Tudo envolvido, sem essa de inimigo Chegou o fim de semana, é churrasco com os amigos Eu tô no progresso, assim que eu quero